Eliseu Daniel do PSDB foi o primeiro candidato a prefeito a votar em Limeira. Às 8h30 da manhã, ele chegou até a escola Prada, acompanhado da esposa, do seu vice, além de assessores. Eliseu votou e depois conversou com a imprensa. Confiantes de estarmos no segundo turno, nós sentimos um crescimento muito grande da nossa candidatura nessa reta final, andando pelos bairros e também pelas mídias sociais, nós sentimos que houve um verdadeiro crescimento mesmo, uma consciência das pessoas da necessidade de nós irmos para o segundo turno, para evitar que o passado ruim da cidade volte e também que a atual gestão, que é péssima, também continue. Então, isso naturalmente fez com que o nosso nome crescesse muito, junto com o Carlos Mazuti, nós vamos sim para o segundo turno e lá é um novo debate, lá não vai ter como o candidato fugir de discutir propostas, lá nós vamos sim saber quem está mais preparado para resolver os problemas da cidade e implementar uma nova mudança, um novo caminho para a cidade de Limeira. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.